Eu sou Nete, da loja Artesanete, e hoje eu vim mostrar para vocês mais um trabalho feito por mim. Essa mandala, é a mandala da Santa Ceia, ela ficou muito bonita, amei fazer essa mandala. Eu utilizei para fazer essa mandala a pérola inteira, a número 2, a cor vinho, o marfim, o azul e o branco. E também foram utilizados chatos e os espelhos que deram destaque, todo especial no resultado final da mandala. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, inscreva-se no meu canal, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho, compartilhe os vídeos e vamos ao passo a passo! Hoje, nós vamos fazer uma mandala da Santa Ceia. Para fazer essa mandala, eu vou precisar de um disco de MDF, essa metragem aqui é 55 de diâmetro. Eu vou precisar de um aplique da Santa Ceia, esse aqui tem 40 cm, aqui no centro eu já marquei onde ela vai ficar, 40 cm, sobrou 7,5 cm para esse lado, 7,5 cm nas laterais. E vou precisar também de um de 40 cm, eu já pintei de branco. Já passei uma demão de tinta PVA branca, depois que secou do lixei e bati o spray brilhante. Já pintei essa parte, fica adiantado. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pintar esse aplique com betone a cor tabaco, pode ser betone colos, pode ser esse betone, pode ser o marrom gane, a cor, pode ser a cor marrom café, qualquer cor que você desejar. Eu vou colocar uma mandejinha ao lado, e como eu fiz a outra mandala, é muito simples, é só colocar, pega a puxinha e passa por cima. Você pega o lado verde da puxa, vai ficar riscadinho, com efeito de madeira, e você pode passar por cima. Esse processo eu repito duas vezes, para secar, para soltar o demão, para ficar bem mais escuro. E fica pronto o aplique. Enquanto o aplique seca, eu vou pegar o disco. Essa parte onde eu marquei, eu não vou passar massa, eu vou passar massa somente nas laterais. Eu vou pegar a massa acrílica, pode ser qualquer marca. Tem que ser acrílica, não pode ser corrida, porque a corrida quebra muito fácil. Eu solto depois. Eu vou passar nas laterais. De dentro para fora. E com a trincha, pode ser qualquer colherada. Essa daqui são três colheradas. Aí você vai apenas puxar essa massa para fora. Na hora de passar essa trincha, eu costumo passar um pouco para dentro da marca, para não ficar nenhum pedaço sem a massa. E aí E aí Toda a peça é passada, agora eu vou deixar ela bem plana. E colocar um peso, porque a massa costuma puxar e ela pode ficar toda desnivelada. Então eu coloco um peso aqui em cima e deixo secar, amanhã eu pinto. Pronto, a massa já está bem seca, deixei o peso embaixo para ela não apenar. Agora eu vou pegar o betume da pôr tabaco e vou passar nessa parte onde eu passei a massa. Eu vou dar duas bem mãos, passar um depois que secar, eu seco com o secador mesmo bem rápido e já passa a segunda. Do centro para fora, vou colocar uma altura aqui para melhor, para mais fácil. E aí E aí E aí E aí E aí Eu já passei duas bem mãos no betume. Agora eu vou passar a pasta concentrada, ou pode ser a pátina cera, essa cor é ouro velho. E também vou passar a cobre, a pátina cera na tonalidade de cobre. E aí Eu vou colocar um pouco na bandejinha, aqui ao lado. E aí E aí E aí Eu vou começar a passar o arroz velho. Vou pegar a pasta, tirar o excesso na panejinha ao lado, e vou passando em cima desse perconto. Eu passo, deixo um espaçozinho, vai facinho. Música Sobra, vou barrendo de lado, porque a cera fica passada em dois blocais e fica impermibilizada, não precisa de permissos. A própria cera já impermiza. Já protege a peça. Pronto, já passei em toda. Agora eu vou pegar essa parte que eu também tinha passado o betume e vou fazer o mesmo processo. Passar bem pouca cera, só para impermibilizar a peça. Aqui, ao lado do avesso, eu já comecei a passar cola de silicone, cola de silicone normal. Eu vou passar em toda a peça e colar na parte branca, que eu já passei a PVA branca. Secou, deu uma lixadinha e bati o spray natural brilhante, branco brilhante. Bati o spray branco brilhante. Bati o spray branco brilhante. Bati o spray branco brilhante. Aqui a parte branca. Bati o spray branco brilhante. Eu já pintei. Agora eu vou colar sobre essa peça. Bati o spray branco brilhante. Vamos lá. Pronto, já ficou bem colada, não seca muito rápido e agora eu vou utilizar a cola branca, vou passar sobre essa peça e vou colar aqui em cima. Pronto, já ficou bem colada. Espera secar e depois nós vamos trabalhar no centro da peça. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto